O Amuleto da Sorte do Drup Opa! Aí vem o otário! Oi, amigos! Por favor, senhor! Eu tenho que vender este pingente único da espécie para minha pobre famosinha! Apenas cinco pratas! Ah, tudo bem! Que homem gentil! Ele se preocupa com a vovózinha dele! O pingente! Cadê o pingente? Eu vendi! O velho truque da vovózinha doente! O livro diz que o pingente tem poderes mágicos especiais! Dá riquezas a quem o possuir! Não! Não há nada que possamos fazer agora! Eu sei! Nada! 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 Legenda Adriana Zanotto